Vamos deixar que entrem, que invadam o seu lar Pedir que quebrem, que acabem com seu bem-estar Vamos pedir que quebrem o que eu construí pra mim Que joguem lixo, que destruam meu jardim Eu quero o mesmo inferno, a mesma cela de prisão A volta de custo, eu quero a mesma humilhação